Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Ligação Celestial, essa é a música que nós vamos apresentar hoje para vocês, de autoria do nosso irmão, grande amigo, Ed Moreno. Para nós apresentarmos a música, vamos falar como que aconteceu, como o Ed contou para nós. Ele saiu certo domingo, cedo, para jogar futebol, ele costumava muito jogar futebol de manhãzinha aos domingos. Mas como tinha saído mais cedo do que o horário, ele resolveu parar em um posto de gasolina e lavar o carro. O carro estava sujo e resolveu lavar. Então, ele ficou dentro do carro, como a gente costuma ficar, enquanto o rapaz lavava o carro, jogava a espuma no carro. E naquele momento, ele teve um tino de pegar a carteira para acertar depois e viu que tinha esquecido a carteira. Ali ele já ficou preocupado, poxa vida, sem dinheiro, como que eu vou fazer? Ao mesmo tempo falou, não, deixa eu ligar para casa alguma coisa. Ele olhou, tinha esquecido o celular, tinha esquecido também até aqueles rádios de comunicação que ele tinha ali. Então, ele foi ficando apavorado com aquilo. Como é que eu vou fazer? O rapaz já começou a lavar o carro, como é que eu vou fazer depois? E naquele momento, ele ouviu uma voz interior pedindo que ele se acalmasse. E ao mesmo tempo perguntou, fez um questionamento a ele. Se você, meu irmão, precisasse se ligar agora com Deus e com Jesus, você precisaria de todos esses equipamentos que você está pensando agora? Se acalme, pense, para tudo tem um jeito. E ele, com aquela voz interior, ele procurou se tranquilizar, se acalmar. E no mesmo instante, foi sugestionado a pegar a caneta e o papel. E ali saiu a letra da música Ligação Celestial. Que já veio a música, que quando ele chegou em casa e pegou o violão para tocar, já estava pronta. Não mudou nada da letra que ele tinha colocado ali. E a letra, ela é muito alegre, ela é muito divertida, mas ao mesmo tempo ela é séria, ela é profunda. Ela pede para nós fazermos um 0800 com Deus e com Jesus. Ligarmos no ramal de Jesus. Mostrando que para nós falarmos com eles, nós não precisamos pagar nada. É grátis, é 0800. Ela pede também para nos deixarmos envolver com Jesus, que ele é um operador de luz. E que em todos os momentos está disposto a nos ouvir e aliviar também as nossas dores. Ela tranquiliza-nos, dizendo que não podemos ter receio de nos ligar com Jesus. Porque todas as vezes que nos ligamos a ele, ele sem dúvida vai retornar à nossa chamada. Por fim, ela diz também que nós não podemos deixar de usar sempre essa ligação direta. Pois mesmo quando nós estivermos sem crédito, podemos ter a certeza de que Jesus estará conosco. E o interessante, meus irmãos, é que o Edmoreno usa também as terminologias conhecidas na época. Ele é o espírito, é claro, como 0800, como Torpedo, como Pouco Crédito. Usa também na música o nome das companhias existentes, as companhias telefones que existiam naquela época. Que era Vivo, Claro, Tim, Oi. Aí na música, música muito interessante. Ah, esqueci. Depois que o rapaz acabou de lavar o carro, ele simplesmente falou para o rapaz. Eu posso passar para pagar depois para você, que eu esqueci o dinheiro em casa? Mas o rapaz falou, pode ficar tranquilo, depois o seu passo você paga. Vê como as coisas são muito mais fáceis quando a gente pensa, quando a gente se liga mesmo e quando a gente está voltado para o bem. Então agora eu vou cantar para vocês a música Ligação Celestial do nosso irmãozinho querido Edmoreno. Faça um 0800 com Deus Liga no ramal de Jesus É grátis e fácil de fazer Deixa o coração se envolver Com esse operador de luz Faz com 0800 com amor Ligação Celestial do nosso irmãozinho querido Edmoreno. Claro, ele é vivo aqui Pode acreditar, ele é o salvador Oi, mande o seu torpedo de dor Mesmo sendo Tim, ele vai lhe ouvir Não vá perder o sinal Nessa ligação celestial O astral, o astral ele vai atender Você vai sentir a emoção Abra o peito nesta ligação Ele vai retornar, você vai ver Alô Jesus É ligação direta Faça, não tenha pressa Que ele vai te ouvir Alô Jesus Tô com pouco crédito Mas já estou bem certo Tô te ligando pra te ver de novo aqui Alô Jesus É ligação direta Faça, não tenha pressa Que ele vai te ouvir Alô Jesus Tô com pouco crédito Mas já estou bem certo Tô te ligando pra te ver de novo aqui Faça um 0800 com Deus Liga no ramal de Jesus É grátis e fácil de fazer Deixa o coração se envolver Com esse operador de luz Faça um 0800 com amor Claro, ele é vivo aqui Pode acreditar, ele é o salvador Oi, mande o seu torpedo de dor Mesmo sendo tim, ele vai lhe ouvir Não vá perder o sinal Dessa ligação celestial No astral, ele vai atender Você vai sentir a emoção Abra o peito nessa ligação Ele vai retornar, você vai ver Alô Jesus É ligação direta Faça, não tenha pressa Que ele vai te ouvir Alô Jesus Tô com pouco crédito Mas já estou bem certo Tô te ligando pra te ver de novo aqui Alô Jesus É ligação direta Alô Jesus 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 sempre está disposto a nos ouvir A nos ajudar E que felicidade essa música do Ed Que bonita Assim, que mensagem interessante Bem humorada Mas ao mesmo tempo Tão profunda Como nós falamos E as mediunidades que foram manifestadas aqui Para o Ed fazer essa música Foram audiência Audiência Porque quando ele ouviu aquela voz No seu foro íntimo O questionando Como que ele agiria Se tivesse que falar com Jesus É mediunidade de audiência Ele ouviu aquilo E ao mesmo tempo Foi sugestionado Sugestionado a fazer E quando ele foi sugestionado Que ele pega a caneta pra escrever É a intuição Mediunidade de intuição Quando a mensagem É passada de espírito Para espírito Ou seja Do espírito Que está no plano espiritual Para o espírito do médium E este O espírito do médium Sobre impulsão Ele escreve a mensagem Que neste caso Foi a letra Da música que o Ed recebeu Existem umas curiosidades Também interessantes Nessa música do Ed Porque essa música Depois de gravada No segundo CD do Ed Que recebeu o mesmo título Ligação Celestial Todo mundo chama de 0800 Mas o nome da música É Ligação Celestial Essa música tornou-se O carro-chefe Nas apresentações do Ed Que qualquer lugar Que ele chega Para se apresentar Ele é obrigado A cantar essa música Por A pedido Das pessoas Ali do público Que já o conhece E outra curiosidade Também interessante Bem emocionante É que um dia Ele foi tomado De surpresa Quando uma senhora Confessou Que aquela música Tinha salvado A vida da filha dela Que ela descobriu Depois Que a filha Já tinha várias mensagens Dizendo Que ia Se suicidar Mas antes Numa apresentação Do Ed Essa senhora Teve também A intuição De comprar aquele CD Que tinha a música Ligação Celestial E levar para a filha Que vivia lá Trancada Dentro de um quarto E ela deu A menina Começou a escutar Provavelmente Influenciada também Pela espiritualidade Amiga E depois de alguns dias Chamou a mãe E confessou Entregando as mensagens Dizendo que ela Estava pronta Para suicidar-se E só não aconteceu isso Por causa Daquelas músicas Daquele CD Porque aquele CD Lhe ensinou Ela fazia A ligação direta Com Jesus E com Deus Diante disso Ela tinha Desistido De tirar a vida O Ed Conta Essa história Para a gente Muito emocionado E quem não ficaria Emocionado Sabendo Que a música Uma música Que a gente faz É responsável Por salvar Uma vida Quem dera Que todas as pessoas Conseguissem Escutar Essas mensagens Dessas músicas Para poder Ajudar A salvar vidas E como nós falamos Essa música Faz parte Do segundo CD Do Ed Que tem o mesmo título Ligação Celestial O cantor O grande amigo E cantor Sérgio Santos De Uberaba E a Marlene Esposa dele Já gravaram Essa música Está no CD Também do Sérgio Santos E o Grupo Castelã Um grande abraço Um grande abraço A todos E principalmente Ao nosso irmão Ed Moreno Neste momento Grande abraço Meu amigo Parabéns Por essa ligação Celestial Que você trouxe Para nós O que você tem o mesmo O que você tem o mesmo É um grande abraço